E aí meus queridos, estamos aqui com o novo Polo Highline e olha que show de bola colocamos aqui as fitas LED nos faróis, muito show de bola, produto sem adaptação fácil de instalar e olha o efeito que ele dá, muito show além desse efeito, essa fita de LED não precisa desmontar e nem adaptar nada é tudo encaixe, tudo plug and play, ele vai colado aqui na parte superior do farol e dá esse acabamento muito show de bola também substituímos, colocamos as lâmpadas dos faróis alto no baixo quer ver, liga o farol, aí ligado o farol também, muito show de bola esse sistema aqui é tudo plug and play sem adaptação aqui na parte de dentro colocamos a fita de neon aqui fazendo o acabamento no painel e também o adesivo aqui em carbono, em todos os detalhes aqui e finalizando, qual película filme no G7?